Fala, cambada! Eu sou o Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E hoje, meu camaradinha, eu vou ensinar vocês a fazerem um negócio animal. Um monte de gente pediu para o Gordzilla. Você gosta da rede de lanchonete do palhaço? Eu gosto também. Quando eu não faço em casa, eu vou lá também. Mas hoje eu vou ensinar você a fazer na tua casa um lanche que é animal na versão reduzida, hein? É, porque eu não achei o pão grande. Você faz do tamanho que você quiser, mas aqui se você tiver festa de criança... Puta ideia, hein, meu? Faz lanchinho pequeno, que o brincado joga metade fora mesmo. Pelo menos você perde menos. Hoje nós vamos fazer o Gord Shedder do Gordzilla. É isso aí. É a versão do Gordzilla, do Shedder McMelt do McDonald's. Então não sai daí. Vem, Gordzilla, que você não repete de ano. E para o nosso Gord Shedder, você vai precisar do quê? Pão australiano. Aqui eu comprei uma versão menorzinha. Vou fazer um lanche menor. Mas não se preocupa que eu como alguns. Você vai precisar de carne. Na Gordzilla, porque esse pouquinho? Porque eu vou mostrar para vocês para fazer esses três. Tem mais carne ali. Você vai precisar de cebola. Nós vamos fazer a cebola caramelizada, que é característica desse sanduíche. Então, para fazer a cebola caramelizada, você vai precisar também de açúcar e shoyu. E para fazer o nosso cheddar cremoso, queijinho processado tipo cheddar e leite. Um chablauzinho de leite. E vamos lá, meu amigo. Eu vou colocar... vou esquentar aqui a nossa chapa. Se você quiser fazer na frigideira, você faz. Eu vou colocar a cebola no cantinho da chapa, colocar o açúcar e ir regando com o shoyu. Eu vou colocar pouco shoyu. Está aqui separado. É mais para ele pegando uma cor e caramelizando junto com o açúcar. Essa é a parte que vai demorar mais, porque você tem que esperar chegar no tempo. A nossa panelinha aqui do lado, depois eu vou derreter e vou mostrar para vocês também. O nosso cheddar com leite. Isso aqui eu vou deixar fazer mais no final. E agora vamos já botar as coisas ali, moldar o nosso hambúrguer. E vamos para o abraço, meu amigo. O negócio é fácil, é simples, é animal. E o Cortezila só tem um recado. O Cortezila já estava no fim de semana aí no shopping. Queria dar um recado para todos os inscritos aí, para quem acha que conhece o Cortezila. Amigo, se me vem em algum lugar e achar que sou eu, vem e fala... Pô, é o Cortezila. É legal isso. Não fique igual o cara que eu vim no shopping no fim de semana, não. O cara apontava para mim, cochichava com a mulher. Apontava para mim, cochichava com a mulher. Quase deu morte, meu amigo. Eu fui para si, eu vou saber o que estava acontecendo. O que foi? Estão me achando bonito? E era por causa do canal. Então não sofre não. Vem e fala comigo que é melhor para todo mundo. Eu não fico nervoso e você não fica na dúvida. Beleza? Vamos colocar a cebola aqui na chapa e a gente já volta para mostrar para vocês. A gordizila, a chapa está fria. Igual falaram outro dia que a receita do sanduíche de coração de frango... Ah, colocou que a chapa está fria. Foda-se que a chapa está fria. Ela esquenta daqui a pouco, tá bom? Depois você tira as coisas ali. Está vendo? Já estava fria, já esquentou. Começou a dar uma chiada aqui. Você vai pegar o seu açúcar em cima dessa cebola. E pode jogar aqui sem dó. A gordizila, mas vai jogar doce com salgada? Vai jogar doce com salgada. É isso aí mesmo. Olha aí, ó. Joga o seu açúcar aqui em cima. Dá só uma pingadinha do shoyu aqui em cima. E agora espera um pouco. Você vai esperar o calor fazer o serviço dele ali. Quando você ver que está começando a ficar escurinho, você dá uma mexida, dá uma revirada. Coloca um pouquinho mais de shoyu. E vai fazendo isso até isso ficar bem escuro. Vou pegar nossa carne agora. Agora, conforme eu disse para vocês, eu vou fazer um hambúrguer menor. Mais ou menos. Eu vou fazer do tamanho que eu quiser. Na verdade, o hambúrguer vai ficar grande para o pão. Não vou fazer um bitelão do jeito que eu estou acostumado. Mesmo esqueminha, ó. Não vai ter molde. A gente vai fazer a bolinha na mão. Deixa eu tentar moldar mais ou menos do mesmo tamanho aqui. Coisa rara. Ó, duas bolinhas, três bolinhas. Vai ficar grande mesmo. Vai ficar um baita de um hambúrguer, amigo. É o gordo de cheddar do Gordezila. Que não tem miséria, não. Não é hambúrguer de 50 gramas, igual você encontra por aí. E deixa o pau comer. O hambúrguer está moldado. E agora, Gordezila? Agora vamos começar a fazer o nosso queijinho cremoso. Eu vou pegar essa panelinha pequena para mostrar para vocês. Vou colocar uma dose aqui com um chablauzinho de leite. E agora, com a panela fria mesmo, a gente já vai entrar com os nossos queijos. Com as fatias de queijo aqui. E aí nós vamos colocar em fogo baixo. E eu vou mostrar para vocês. E vamos mexer até isso derreter. Não coloca muito leite. A gente não quer uma sopa. A gente quer um queijo cremoso. Lembra como é que é o queijo lá na rede original? A gente quer um queijo cremosinho. Para colocar em cima do hambúrguer. E colocar a nossa cebola caramelizada por cima. Então, vou colocar aqui. Já mostro para vocês. Ele derretendo. E a gente já volta quando essa cebola já também estiver quase caramelizada. Olha isso aqui. Vou dar uma mexida agora que ela soltou um pouco de líquido. E vamos para o queijinho. Dá uma olhada nesse queijo agora. E é isso aí. Você viu que o queijinho está pronto. Ele vai dar uma esfriadinha. Enquanto a gente faz, termina a nossa cebolinha aqui. Porque ele é muito rápido. A cebola, é o que eu falei. Vai demorar um pouquinho mais. Ela já está caramelizando. Mas eu quero que ela fique um pouquinho mais escurinha. Ela vai ficar adocicada. Lógico, a gente colocou açúcar. E o próprio cozimento dela vai ficar... Vai deixar um pouquinho mais doce. Um pouquinho mais de shoyu. Meu, o cheiro que está subindo aqui. Olha a fumacinha. Você está louco. Isso aqui é cheirinho de delícia. Eu vou colocar o nosso hambúrguer na chapa. Eu vou fazer ele mais alto. Porque eu gosto dele mais alto. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Vou moldar o outro também. Não tem problema se não ficar muito redondinho. É rústico. É bicha. Todo o tempo quer morrer. Amigo, não tem problema. Mesmo se você fosse vender, ele não precisa estar 100% redondo. Não é industrial. Você está fazendo na sua casa. Se o hambúrguer é artesanal, se você está fazendo mesmo que seja para vender, mas é artesanal, ele não vai ficar igual de uma empresa nunca mesmo. Coloquei o nosso hambúrguer aqui. Vou dar uma mexida na nossa cebolinha. E já está chegando no ponto. Olha a fumaceira que está fazendo aqui. Ah, Godzilla, você já temperou o hambúrguer? Não. O hambúrguer eu vou temperar na hora que eu virar. Eu vou dar a primeira colocadinha sal e pimenta. Só. E aí, depois, correr para o abraço, montar os nossos hambúrguers. E vamos lá, meu caralho. O negócio é animal. Nossa cebolinha chegou no ponto. Eu vou tirar. Eu vou colocar aqui no prato. Para ela não passar. A gente quer a cebola caramelizada, mas não quer queimada. Eu vou deixar ela aqui do lado para a hora da gente montar. Meu, eu já experimentei. E eu vou falar para você que está estúpido de gostoso. Olha isso aqui. Cebolinha caramelizada. Eu vou ver como é que está o outro lado dos nossos mini-búrguers. Nossa. Marquinha da chapa, meu camarada. Virei o hambúrguer. Sal e pimenta. Dá uma olhada no moedor de sal e de pimenta que o gordinho... Agora cai, meu amigo. Agora parece que está nevando na montanha. E aí, meu amigo Henry, do Família Dijanale. Vou deixar o link dele aí embaixo. Se inscreve no canal dele, meu. Tem um monte de coisa legal lá. O Henry é mais polido do que o gordinho. Então, não sai tanto palavrão, mas só sai comida boa. E ele que deu esses moedores para o Godzilla que funcionam, meu amigo. Acabou a minha raiva agora com o moedor. Vamos esperar o outro lado do burguer selar. A gente vira mais uma vez sal e pimenta e a gente já vai para a montagem dos lanches. Vou colocar agora os pãezinhos aqui na chapa para dar uma tostada por dentro, por baixo, né? Fazer a camadinha, a crostinha. Olha aqui. Para depois a gente montar esse angúter, esse gordo de cheddar do Godzilla que já falei para vocês. A da rede lá é boa? É boa. Como você não tem um desse, é que ela funciona. Mas, meu, faz na sua casa que você vai ver que o negócio é animal. Mais um minutinho. O nosso queijinho já está aqui. Ele dá uma esfriada, mas você vai ver na hora que eu mexer que vai ficar, meu, delicioso. A gente vai pôr aqui em cima de um hambúrguer antes de montar. Então, não sai daí, não. Um minutinho. A gente vai ver esses pães aqui, ver os hambúrgueres e montar porque já está pronto. Não sai daí, não. Vem com o Godzilla que você não repete tudo. E é isso, meu camaradinha. Já tirei os pães. Olha isso. Tirei os pãezinhos dali. O hambúrguer já está do jeito que eu gosto, que é o ponto com a mão passada. Nem convém falar que está cru, 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 cru. Como diz meu amigo Gil, cru teu cú. Pegar o nosso creme. Olha como esse creme está consistente. Está vendo? Pegar esse creminho, colocar em cima do nosso hambúrguer. Olha isso. Fazer isso com todos. Olha que animal que o negócio fica. Meu camaradinho. Olha isso aqui. Vai cair na chapa, a gordezinha vai cair. Não tem problema. Vamos pegar a nossa cebolinha e colocar em cima do nosso hambúrguer. Olha isso aqui. Você está maluco. Tenta cobrir aqui. Coloca o tanto de cebola que você gostar. Eu gosto bastante. Olha isso. Foi praticamente uma cebola para esses três hambúrgueres. Agora a gente vai tirar aqui de cima e colocar no nosso pãozinho. O hambúrguer ficou maior do que o pão. Eu sei. Melhor, né? O problema é se tivesse um pãozão e um hamburguinho. Vamos tentar não fazer isso que eu fiz. Ah, sim. Dá um panetinho. Minha mão, porra. Olha, também, né, mano? Três de Eurônio. Vou dar na sua cara, mano. Tirei o hambúrguer agora. Pãozinho. Tirei mais um hambúrguer agora. Pãozinho. E o nosso último, meu, ficou monstro isso aqui. Ficou monstro. A sujeirinha aqui da chapa, você dá uma jogada em cima do hambúrguer aqui que não é sujeira. Isso aqui é delícia. O que você vai fazer agora? Eu vou dar uma limpada, tirar essa chapa daqui e nós vamos mostrar pra vocês que esse búrguer ficou animal. Então, não sai daí, não. Mas, meu, mais três segundos e a gente já volta. E é isso, ó. Arrumamos a bancada aqui e dá uma olhada nesse sanduíche, meu amigo. Vê se a apresentação não ficou animal. Eu vou pegar um pratinho aqui porque eu sei que eu vou derramar. Eu vou derrubar. E vamos experimentar que eu tô salivando. Eu tô morrendo de fome. Olha isso. Meu, animal. Vamos lá, vamos ao que interessa. Olha isso. Olha isso. Que? Tá maluco? Aonde você arruma uma carne alta desse jeito no ponto que você quer no ponto que você gosta mesmo que seja bem passado o que eu acho que tá errado mas se você fizer na tua casa você tem o direito de escolher o seu tempero no seu gosto então, meu amigo, faz. Só mais um minuto. Meu. Compre as coisas faz na tua casa você vai ver que vale a pena o negócio fica delicioso. Então, se você gostou desse vídeo deixe seu like compartilhe com os amigos se inscreva no canal e vem, Godzilla você não repete o dia. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti